Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos! Hoje nós temos nossa aula prática de análise discriminante. Sou um IMEA discriminante a análise. No caso, é o método IMEA proposto por Ronald Fischer. Ok, pessoal! Vamos lá! Primeiro eu peço que vocês instalem e carreguem o pacote ISRR que é o pacote que vai ser nosso bônus de dados marketing. O nosso banco de dados marketing diz o retorno de ações o valor de retorno dessa ação entre os anos de 2001 e 2005. Aí nós temos o ano o retorno do dia 1, o retorno do dia 2, o retorno do dia 3, o retorno do dia 4, o volume, a percentagem de retorno diário e a direção que é up ou down. Ok, pessoal! Eu creio que é direto em que se a ação foi valorizada ou não de determinado período que tem. Agora vamos ver ano, rádio 1, rádio 2, rádio 3, rádio 4, rádio 5, rádio 5, rádio 6, rádio 6, rádio 6, rádio 6, rádio 6, rádio 6. É a dimensão do nosso banco de dados 1250 por 9 Os nomes nós temos aqui ok, a dimensão ok e summary ok lembrando que a direção é um fator down up. Nós temos 602 down e 648 up. Lembrando, pessoal, como que a direção vai ser o grupo que nós vamos discriminar o que nos vão discriminar. E sempre interessante existir uma proporção parecida do grupo 1 do grupo 2 do grupo 3 por exemplo aqui pessoal está quase meio meio metade metade se eu poder encerrar não sei é muito interessante eu ter uma proporção parecida para eu não viésar o nosso modelo no momento do treinamento ok por exemplo se fosse 3 grupos seria interessante ter proporções parecidas um fator um fator um fator ok aqui eu vou tirar o ano que não importa para a gente e eu vou utilizar uma variável opção ataque para poder chamar a coluna pelo nome da coluna de um altidato frame ok pessoal aqui eu vou dividir em dois grupos eu vou dividir no grupo frame que tem da linha 1 a linha 1 e na linha eu vou também dividir no banco dados que vai da linha 1 a linha 1 e na linha 1 e na linha 1 Aqui, pessoal, eu vou carregar o pacote e-mails, o pacote e-mails é o pacote que cria nossa linea de fulminante análise, ok, pessoal? E é isso, a sintaxe é a seguinte, nós temos a função mba, que eu estou criando o modelo mba.fit, na direction que pode ser up ou down, e as variáveis independentes são mba.g1, mba.g2, mba.g3, mba.g4, mba.g5, romano e tb.g. Isso para o ponto de dados treinamento. Ok, pessoal? Feito isso, nós podemos ver nossas funções de fulminantes aqui embaixo. mba.g1, mba.g2, mba.g3, mba.g4, mba.g5, romano e tb.g. os coeficientes da função fulminante. E é isso, aqui o coeficiente da função fulminante mineral, aqui nós temos o coeficiente da nossa função fulminante mineral, ok? Aqui nós vamos botar o modelo, nós temos que existe muitos pontos de intersecção, vocês que eu vou poder encerrar, esse grupo down e other. Tudo indica que eu vou conseguir registar os satisfatórios. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Aqui nós temos um modelo. NDA.pitch. Nós vamos aplicar esse modelo no banco de dados patch. Lembrando que eu estou removendo a mão no coluna. A mão no coluna diz que ela tem uma aula. Como eu vou querer 3E, essa variável, eu posso tirar ela do nosso banco de dados patch. Ok? Executa. Executa. Fazemos a previsão. Feita a previsão, pessoal, nós vamos utilizar a função table para... Feita a previsão, utilizando a função predict, nós vamos usar a função table para comparar os valores que, de fato, são verdade, que são o banco de dados de marketing, armário e testes, com os valores previstos. Ok, pessoal? Feito isso, nós temos que enervou apenas um para o DAO e sete para o outro. Nós temos uma curaça, pessoal. que é uma curaça, pessoal, que é no capítulo 1, mais 7, mais 1, 0, 8, mais 1, 1, 3, 4. Nós temos uma curaça, pessoal, que é no capítulo 1, menos, de quase 97%, ok? Lembrando que ele tem uma matriz de confusão, ou contusão, com o termo de Pá. Eu nunca sei qual o certo, mas ele se enervou 1, padau e sete para o outro. Ok, pessoal? Pessoal, o bônus aqui, para a gente, nós temos a função discriminante linear, mas também temos a função discriminante quadrática. A função discriminante quadrática está na função mais, também, e ela é dada pela sintaxe PDA. Ok, pessoal? Vamos executar, 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 executar. Nós temos que a função quadrática tem um erro um pouquinho maior do que a função linear. 1 mais b2, que é o erro, dividido por 1, mais b2, mais 108, mais 1, b3. Ok, pessoal? Nós temos que a função linear quadrática é um pouquinho menos eficiente que a função linear, que nós vemos aqui de cima. Ok, pessoal? Pois é isso. Eu vou fazer uma recapitulação para mostrar o que foi visto. Primeiramente, nós carregamos o pacote ISMR, calculamos os Markets, quer dizer, chamamos o pacote Markets e ver se uma ação cresceu ou não. Então, em função de um lado 1, um lado 2, um lado 2, um lado 4, um lado 5, um ponto que bem, nós temos a direção que nós queremos saber se é up ou down. Nós dividimos nosso banco de dados no treinamento e teste, onde o treinamento vai da 1.000 até 1.000. E o teste vai da 1.000. 1.000 a 1.000. E aqui nós temos a sintaxe da RBA, que é a direção se é up ou down em função de variável, o banco de dados é o Markets, a RBA e o Plane. Feito isso, nós podemos usar a nossa função linear distribuidante e nós podemos montar. Nós podemos ver que tudo indica que essa análise vai ser muito boa, porque nós temos apenas um pouquinho aqui com a interseção entre os dois grupos, dados e outros. aqui, pessoal. Aqui nós utilizamos a função prediction, utilizando o modelo, para calibrar a box de dados first. E nós utilizamos a função table, para calcular a matriz de conclusão. Nós temos aqui a acurácia para a RBA é quase 97%. E para a função luminante quadrática, nós temos que a acurácia é de, eu acho que é de 92.4%. E é isso, pessoal. Lembrando que a metodologia nós sempre dividimos em banco de dados, treinamento e teste, utilizamos a função LBA e depois continuamos a acurácia. Ok, pessoal? Se você quiser isso, eu agradeço o apoio de vocês. Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida que já esteja, eu peço com vocês muito de contato. Porque já passei muito contato com vocês. Ok, pessoal? Vocês estão com uma grande participação aí. Tchau. Até a próxima aula.